Um diagnóstico real ou potencial? Muitos estudantes e profissionais de enfermagem têm essa dúvida na hora de escrever diagnóstico de enfermagem com a Nanda International. Eu sou o professor Fábio, eu sou enfermeiro aqui na Alemanha e nesse vídeo eu vou te ensinar a como escolher um diagnóstico de enfermagem, se ele deve ser um diagnóstico real ou um diagnóstico com foco no problema. Iniciando aqui a nossa explicação, explicando qual é a diferença entre os dois. Um diagnóstico com foco no problema, ele é um julgamento clínico, isso daqui é tirado da própria Nanda, palavras da Nanda International, ela está lá no livrinho, só você abrir que vai estar lá. O diagnóstico com foco no problema, ele é um julgamento clínico, palavra importante, eu já explico sobre ela daqui a pouco, a respeito de uma resposta humana indesejável a uma condição de saúde ou processo de vida em um indivíduo, cuidador, família, grupo ou comunidade. Essa forma final aqui dessa explicação, ela é meio padrão para todos os tipos de diagnósticos e eu vou explicá-los por quê. Mas vamos primeiro discutir essa ideia aqui do julgamento clínico. O que é um julgamento clínico? Eu coletei informações, eu tenho informações sobre o meu paciente e com base na ciência eu chego a uma conclusão, eu julgo essa informação. Vamos supor que você está falando que a respiração do paciente está alterada. É algo muito sério eu dizer que a respiração do paciente está alterada, porque nós teremos que tomar uma conduta frente a isso. Então eu só posso dizer isso se eu tiver certeza, então eu estou dando um julgamento com base no quê? No que eu aprendi, no que eu tenho de ciência, no que a ciência diz para mim. E eu vou tirar esses julgamentos frente ao paciente ou frente aos problemas do paciente a respeito, neste caso, de uma resposta humana indesejável a uma condição de saúde, a um processo de vida. Então algo aconteceu e gerou essa resposta humana indesejável. Eu vou julgar a resposta humana, como esse indivíduo se comportou ou como o seu corpo se comportou, a sua parte psicológica se comportou frente a um problema que aconteceu, que de fato aconteceu na vida dessa pessoa. E aqui a questão da condição de saúde ou processo de vida é uma condição de saúde, de fato, uma doença. A gente pode pensar na questão só de doença e processos de vida. A gente pode pensar, por exemplo, numa gravidez. Não é exatamente uma doença, mas é algo sério que acomete a saúde da pessoa, da mulher. E aqui em quem, com quem estamos falando? O enfermeiro não diagnostica apenas uma pessoa. O enfermeiro diagnostica uma pessoa individualmente, o cuidador dessa pessoa. Nós podemos fazer diagnósticos voltados para quem cuida do doente. Nós podemos fazer diagnósticos voltados para uma família, um grupo ou uma comunidade inteira, um bairro inteiro, ou comunidades, seja lá qual ela for, uma ONG e etc. Então, o enfermeiro consegue fazer diagnósticos voltados para todos, não exatamente uma pessoa, não apenas um indivíduo. Já a definição de diagnóstico de risco é um julgamento clínico, novamente, a respeito da suscetibilidade de um indivíduo, cuidador, família, grupo ou comunidade, tudo aquilo que eu já expliquei para vocês, ao desenvolvimento de uma resposta humana indesejável a condições de saúde e processos de vida. Então, nós vamos aqui diagnosticar a suscetibilidade, o quão suscetível essa pessoa, esse grupo, essa família, essa comunidade está para desenvolver uma resposta humana indesejável frente a algo que aconteceu a ela, seja um processo de vida, como a gravidez, ou um processo de saúde e doença, como eu já expliquei para vocês. Visto essa diferença tão importante para a gente entre um diagnóstico real e um diagnóstico de risco, como que eu diferencio isso na prática? Então, eu trouxe um exemplo para vocês, aqui um mini caso clínico, onde nós vamos fazer juntos esse exercício e nós vamos decidir lá no final qual diagnóstico nós vamos alincar a esse paciente. O exemplo é o seguinte, o paciente chegou na unidade referindo cólica abdominal há quatro dias, dificuldade para evacuar, náusea, regurgitação. Ao exame físico, o abdômen está distendido e os ruídos hidroaéreos estão diminuídos. Na consulta, o paciente refere não fazer exercícios físicos, fuma e disse que há seis dias recebeu a notícia da vinda da filha do exterior após 12 anos para visitá-lo ao Brasil. Eu já vou voltar, já vou colocar de novo o caso aqui na tela e eu vou pedir para que você faça o quê? Eu vou pedir para que você faça um print e anote, ou passe ali uma caneta, uma canetinha, ou se não escreva, aí no papel do seu lado, todos os problemas, tudo que você encontrar de problema nesse caso clínico, eu quero que você grife aqui novamente para vocês na tela o caso clínico. Então, tirem aquele print ou escrevam as informações, porque agora eu já vou colocar aqui na tela a resposta. Aqui são os problemas encontrados aqui nessa mini história, nessa pequena anamnese, nessa pequena coleta de dados que nós usamos com o paciente. O paciente tem uma cólica abdominal, dificuldade para afacuar, náusea, regurgitação, abdômen está distendido, os ruídos hidroaéreos estão diminuídos, não faz exercício físico, fuma e está ansioso devido à vinda aqui da filha do exterior para o Brasil. E daqui em diante, Fabio, como que eu continuo resolvendo? Como que eu vou conseguir entregar um diagnóstico de enfermagem a esse paciente? Todo mundo que já viu uma aula minha sobre diagnóstico de enfermagem já deve ter visto que eu falo muito sobre uma tabelinha que é essa bonitinha aqui. Essa tabelinha você tem lá no Nanda, você está mais ou menos pela página 90, 90 e poucos, está sempre por meados disso, onde ele vai te explicar por A mais B aqui os domínios e as classes onde você vai procurar os diagnósticos de enfermagem. Não tem por que você folhear o Nanda, não tem por que nós que vimos esse caso clínico, paciente claramente com problemas abdominais, problemas gastrointestinais, não tem por que a gente sair procurando em segurança e proteção, em questão de conforto, em questão de papel e relacionamento, relação familiar, não tem por que eu fazer isso. Ele claramente tem um problema gastrointestinal. E onde que eu vou buscar esses diagnósticos de problemas gastrointestinais? Eu vou aqui em eliminação e troca, domínio 3, classe 2, função gastrointestinal. Então, classe 2. Então, domínio 3, classe 2 da Nanda, nós vamos direto lá. E aí você pode abrir o índice, por exemplo, nessa parte, domínio 3, classe 2, onde vão aparecer essa lista de diagnósticos. São todos os diagnósticos que nós temos no domínio 3, classe 2, que é a função gastrointestinal. E aí, pelo nome, a gente já consegue ir tirando o que talvez esse paciente tenha. Se o paciente está com constipação, está com risco de constipação, pode ser, o paciente não evacua, tem problema, então, será que é constipação ou será que é risco de constipação? A gente pode analisar isso mais para frente. Uma constipação percebida, será que o paciente mesmo, ele percebeu em si mesmo e já trouxe a problemática para você? Será que é uma constipação funcional crônica, prejudicada? Será que ele está com diarreia? Acredito que não, porque, de fato, a história é exatamente o contrário. O paciente está com uma motilidade gastrointestinal desfuncional? Interessante. Ou será que ele está com risco de motilidade gastrointestinal? Então, aqui, eu sublinhei aqui esses quatro diagnósticos, porque eles me chamam mais atenção. Eu não sei qual te chamou mais atenção, inclusive escreve nos comentários aí qual te chamou mais atenção. Mas, para mim, esses quatro chamaram muito a atenção. Logo, vamos ler a definição. Essa é a hora que você vai pegar, aqui na frente, lá no índice, vai estar aqui qual que é a página que está, sei lá, a página 222, vai estar esse diagnóstico. Você vai abrir essa página para ler a descrição, você vai entender características definidoras, fatores relacionados e assim por diante. Então, abrindo ali o índice ou a definição desses diagnósticos, nós temos aqui, a constipação é eliminação difícil ou infrequente de fezes. E o risco de constipação é a suscetibilidade à eliminação difícil ou infrequente de fezes que pode comprometer a saúde. Então, o paciente está suscetível a ou ele já está com uma eliminação difícil das fezes? A gente já pode olhar aqui, inclusive, no nosso caso clínico. O paciente está com uma dificuldade para evacuar, o paciente está com uma dor abdominal, ele não tem o risco de adquirir isso. Logo, a gente já pode dizer aqui que o paciente, ele tem um dos diagnósticos de enfermagem que esse paciente tem, de fato, é a constipação. Ele não tem o risco de, ele não está para adquirir alguma coisa, mas ele tem, de fato, este problema. Mesma coisa, a gente pode dizer aqui dos diagnósticos de motilidade gastrointestinal disfuncional, que é a atividade peristáltica aumentada, diminuída, ineficaz ou ausente. Então, qualquer alteração que tenha na motilidade gastrointestinal ou o risco de motilidade, que é a suscetibilidade a este problema na atividade peristáltica. Não, o paciente não tem uma suscetibilidade, ele já tem este problema. É só você voltar lá no caso clínico que você vai conseguir entender. Então, de fato, entre a escolha dos diagnósticos de risco ou diagnósticos reais, a gente tem, de fato, essa lacuna, que é a suscetível, o paciente está suscetível, será que ele tem um risco de alguma coisa ou será que ele já está com aquele problema? Neste caso aqui, nós temos um paciente que já tem um problema de, por exemplo, o diagnóstico de motilidade gastrointestinal disfuncional. Se você gostou desse vídeo, por favor, clica no botão gostei aqui embaixo, compartilha com outras pessoas para que elas também tenham acesso a esse conteúdo e, claro, se não for inscrito ou inscrita aqui no canal, se inscreva aqui no botão vermelho. Nós temos vídeos duas vezes por semana aqui no canal e eu tenho certeza que você vai conseguir evoluir muito e atingir objetivos cada vez maiores na sua profissão através do nosso conhecimento. Te vejo, então, no nosso próximo vídeo aqui no canal. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.